Fala aí, aqui é o Lucky, seja bem-vindo a mais um vídeo Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar pra vocês a figura do Ultra-T versão Battle Lançado aí pela Bandai, né, em 2007 Bom, essa figura aqui é da versão Battle, né, então ela tem que ter algumas partes do corpo translúcida aí, né Bom, já o Ultra-T, ele é, da cor normal dele, ele vai ficando translúcido, mesma coisa aqui na perna, né Bom, primeiramente pessoal, vou mostrar aqui a cartela do Ultra-T Aquela cartela padrão, né, do Bandai versão Battle Aqui primeiramente, a gente tem um 4 braços e um insectoid Fazendo aí a fusão, né, você pegava o código do card de cada um Colocava no site e fazia aí uma fusão diferente, né Bom, aqui a gente tem os outros bonecos da coleção A gente tem o Ben da Força Galáctica, o Ben Múmia, o Ben Victor, o Cipó Selvagem, o Vilgax O Bala de Canhão, o Lobis Ben, o Glutão, o Zizker, o Besta e o XLR-8 E aqui na frente, aquela cartela bem bonita, né, com esses efeitos aí que o Ben tá apertando no Omnitrix Bem da hora aí a cartela do Benai versão Battle Bom galera, agora vamos fazer aqui o review, né, do boneco, né Bom, esse boneco aqui possui 5 pontos de articulações Tem articulação na cabeça Tem articulação nos braços E nas pernas Dois nos braços Nas pernas, na verdade, né Desculpa E dois aqui No braço Na cabeça Bom, é uma figura muito da hora É uma das minhas figuras preferidas da série Ben 10 versão Battle Bom, aqui está atrás do boneco Muito show É muito da hora esses efeitos aqui, translúcido Essa série, na verdade, ela é muito da hora Por causa disso, né Bom, e uma coisa que eu achei chata aí Que eu já falei já em outros reviews de outros bonecos da série É que assim, o boneco, ele é da versão Battle E se é da versão Battle Ele vem com algum acessório diferente, né Já o Ultra T, ele não veio com nenhum acessório O quatro braços Veio com uma pedra O chama Veio com bolas de fogo pra encaixar na mão, né O lobisbam vem com efeito sonoro pra encaixar na boca Já o Ultra T, ele não vem com nenhum acessório Seria bem da hora se a Bandai lançasse um acessório Que você encaixava aqui, ó Aqui no olho dele, né É pra você, um efeito tipo aquele laser verde Que ele dispara no desenho, né Bom, vou pegar aqui minha outra figura Do Glutão, do Glutão não, desculpa Do Ultra T É, eu já fiz o review dessa figura aqui, tá Só pra vocês terem uma ideia de comparação aí Se você não viu o review dessa figura aí Dá uma passada aí no canal pra vocês verem, tá Bom, você pode ver aí que ele é totalmente branco E aqui ele é translúcido, né Ele é lateral deles A pose desse Ultra T também ficou da hora Já esse Ultra T aqui, como ele é uma figura básica Ele não tem nenhuma pose diferente, né Então tá aí a comparaçãozinha rápida Contra T da série 1, contra T da linha Ben 10 versão Battle Bom galera, vou finalizando o review do Ultra T versão Battle por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal E também comente o que você achou sobre essa figura, beleza? Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo E fui